Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiana Vieira, essa é a aula para o sexto ano e o nosso conteúdo de hoje é produção artística na pré-história. Vem comigo! A arte pré-histórica se caracteriza por esculturas em pedras, pinturas e gravuras feitas nas paredes e tetos das cavernas pelos homens primitivos. O homem primitivo vivia em grupos nômades que se deslocavam de uma região para outra à procura de alimento e abrigo. E é nesses abrigos que chamamos de caverna ou gruta, onde o ser humano conseguia se expressar de maneira artística. A pintura rupestre surge da necessidade que o homem tem de se expressar. Dessa forma, os primeiros homens da história passaram a desenhar e pintar figuras de animais e figuras humanas em situações que faziam parte da sua rotina. Os animais que deveriam ser caçados, as pessoas armadas com lanças, com flechas para suas caçadas e coisas corriqueiras do cotidiano. Para isso, utilizavam materiais encontrados na natureza, como pedras para gravar as imagens que ficavam desenhadas nas grandes paredes de rocha e extratos de frutas, óxido de ferro, carvão, tudo isso misturado à gordura animal para dar cor e conseguir imprimir figuras fantásticas nos grandes paredões de rocha que lhe serviam de abrigo. Assim, o homem primitivo construiu uma narrativa do seu modo de vida e do tipo de organização social da sua época. Arqueólogos entendem que as pinturas rupestres têm o caráter social de registrar a memória de um grupo, evocando acontecimentos reais ou míticos, que funcionam como um sistema de comunicação social essencial para a sobrevivência do homem primitivo. Pesquisadores conseguem organizar, através de uma análise de dados, uma certa cronologia das narrativas realizadas pelo homem pré-histórico nas pinturas das cavernas, através das esculturas e objetos encontrados em sítios arqueológicos espalhados por todo o mundo. O registro mais antigo foi encontrado em uma caverna na Indonésia. É uma pintura figurativa, seria a imagem de uma caçada e ela teria aproximadamente cerca de 44 mil anos de idade. Agora vocês estão vendo imagens da caverna de Chauvet, na França, uma das mais importantes descobertas pré-históricas. Os desenhos dessa caverna têm cerca de 30 mil anos de idade e a técnica utilizada nas pinturas traz desenhos tridimensionais, apresentando em muitas de suas figuras até o movimento das pernas dos animais. As pinturas nas cavernas de Lascaux, também na França, têm cerca de 15 mil anos de existência. Essa também é uma caverna importante no mundo inteiro. E a caverna de Altamira, na Espanha, foi a primeira a ter suas pinturas reconhecidas como pré-históricas na Europa. Existem pinturas rupestres espalhadas em todos os continentes do planeta. Na América do Sul, o Brasil tem uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos do mundo, o Parque Nacional Serra da Capivara. Localizado no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, e com pouco mais de 900 sítios arqueológicos, o parque traz pinturas com idades aproximadas de 12 mil anos. As mais conhecidas, de acordo com a imagem que vocês estão vendo, são as capivaras, que deram nome ao local, e a cena do beijo, que supostamente trata de uma cena corriqueira de troca de carinho entre duas pessoas. O Parque Nacional Serra da Capivara é um local de preservação arqueológica, com uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios. O parque abriga também um grande museu a céu aberto, o primeiro museu do homem americano, que está localizado entre belíssimas formações rochosas, com diversos achados arqueológicos e pinturas rupestres. aberto à visitação pública, desde 1991, foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Assim, percebemos que o homem primitivo, mesmo sem ter o conceito do que seria a arte, sem saber direito que estava fazendo uma coisa tão grandiosa para a posteridade, se utiliza da pintura para se expressar, e realizar uma forma de comunicação que resistiu ao tempo e ajuda até os dias atuais o homem moderno a entender o modo de vida dos seus antepassados. Gostou de saber um pouco mais sobre a arte na pré-história? Que tal agora você tentar se expressar como os homens primitivos? Como fazer? Muito simples, você pode utilizar uma superfície de papel que estiver disponível na sua casa, um papelão, a folha do caderno, qualquer uma. E o material que você tiver à sua mão, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, colorau, pó de café, use a criatividade, explore materiais diversos e retrate nessa superfície de papel alguma coisa que está fazendo parte do seu dia a dia nesta nova rotina. Assim, como o homem primitivo, você estará imprimindo sua marca e registrando aquilo que acontece com você. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima. Eu te espero. Tchau!